Começando, amor. Boa tarde, pra quem não me conhece, eu sou Cris Prado. Vou esperar o pessoal entrar. Olá, Margarida Inácio. Boa tarde, tudo bom? Pega essa caixa redonda, amor. Pega essa caixa redonda aí, por favor. Boa tarde, Jana. Também, Jana, com saudades. A gente vive numa correria, né? Não dá tempo nem de dar um oi, de conversar. Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Bom, eu vou começar, gente, fazendo aqui a leitura de um trecho da Bíblia. E enquanto o pessoal vai entrando, tá bom? Boa tarde, Luzia Molina. Seja bem-vinda. E aí, enquanto isso, o pessoal vai entrando. O texto que eu vou ler é de João 15. É quando Jesus estava falando sobre a videira e os ramos, tá? E eu não vou ler o trecho todo, né? Porque é bem grande. Mas vou ler aquilo que falou o meu coração hoje, no meu devocional. Jesus falando, Só que aqui ele vem dizendo o seguinte, ó. Porque eu falei, mas a gente pede e às vezes não é atendido. E ele diz aqui, pedireis o que quiseres e vos será feito. Só que ele coloca antes a condição de permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Mas que palavras, né? Ele vem falando antes aqui de dar fruto, né? Que a gente tem que dar fruto. Aí eu falei, mas que fruto é esse? Será falar de Jesus? Aí ele veio ao meu coração e me deu Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. Onde fala sobre o fruto do Espírito. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, são nove os gomos do fruto do Espírito. Boa tarde, Soraya. E aí, fica claro pra mim que a gente tem que ter cada uma dessas coisas. E se a gente tiver cada uma dessas coisas, a gente vai estar seguindo os passos de Jesus. Só que isso é difícil. Eu, longanimidade, eu achei que tinha a ver com vida longa. Mas não é, gente. Significa paciência, resignação, virtude de suportar. Suportar, eu fui no dicionário, né, virtude de suportar contrariedades. Quer dizer, só pra ter longanimidade já é muito difícil. Boa tarde, Thelma Mello. Boa tarde, Lisandra. Então, na verdade, ele diz isso. Que a gente tem que ter todos esses nove itens pra ter o fruto do Espírito. A gente precisa ter as nove coisas. Não basta uma ou duas. E aí, tudo que nós pedirmos, nós teremos. Olha só. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou lhe conceder. Quer dizer, se a gente conseguir tudo isso, tudo que nós pedimos a Jesus, ele vai nos conceder. Sendo o melhor pra nós, né? Bom, gente. Vamos lá. Vamos começar. Entrou um monte de gente aí que eu não dei boa tarde. Ah, conseguiu ser, Elisandro? Pra mim não apareceu aqui ainda não, viu? Priscila, boa tarde. Nazaré, boa tarde. Deixa eu ver quem mais aqui que eu não dei. Acho que eu dei boa tarde pra todo mundo, né? Gente, eu, antes da gente fazer o trabalho de hoje, eu vou falar dos meus parceiros, tá? Recebi muita coisa linda dos meus parceiros nesses dias. Quem acompanha deve estar vendo aí os vídeos, né? Que cada vez que eu recebo alguma coisa de um parceiro, eu posto vídeos, né? Então, eu vou começar aqui mostrando da Nath Caroline, tá? Olha que coisa linda. Inclusive, eu vou estar usando alguns. que a Nath Caroline mandou. Boa tarde, Kelly Mourão. Boa tarde, Vera Luquezzi. Agora ela tá com você, tá, minha? Olha, stencils. Esse aqui é aquele kit de mini stencils. Esse aqui é com tema flores. Eu vou usar na live da semana que vem. Carta flor linda. Olha, borboletas. Tem mais stencil aqui embaixo. Deixa eu subir aqui pra mostrar primeiro os stencils. Olha, um mais lindo do que o outro. Esse balde que eu quero fazer. Enquanto Deus for meu chão, não há quem me derrube. Casa protegida e abençoada por Deus. Aí eu pedi mais esses mini stencils aqui, olha. De cozinha, né? Olha só que lindo. E de café. Muito lindos. Ah, você foi pegar o Cris na escola e ele já tá contigo? Vejo pra você, Cris. Essa mandala eu usei na comunidade de investidores em artesanato, gente. Ela é maravilhosa. Olha o papel, tá? Cada um mais lindo do que o outro, olha. Nós vamos usar um hoje de azulejos. Olha só. E os papéis de escrepe, né? Olha só que lindo. Vamos usar esse na semana que vem. Olha. Um mais bonito do que o outro. Boa tarde, Márcia Souza. Seja bem-vinda. Pessoal, vamos compartilhando quem puder, por favor. Pra ajudar a chamar o pessoal. Olha só, papéis lindos. Temos muitas coisas lindas pra fazer. Vou passar pra lá esses. Ai, meu amor, passa pro seu lado e coloca pra lá. Agora eu vou mostrar, gente, as ferragens que eu recebi do Gaspar. Eu não vou mostrar uma por uma, porque eu já fiz isso no vídeo, né? Boa tarde, Ana Pedrosa. Olha, essas alças são maravilhosas. E veio uma alça mais linda que a outra. Sabe? Muita, muita novidade. Essa aqui ela é móvel. Boa tarde, Tata. Boa tarde, tia. Tudo bom? Tem cada jogo, gente. Olha aqui, ó. Aquele puxador que eu coloquei. Aquele puxador, aquela alça que eu coloquei no porta-pincel. Olha, ela menorzinha. Que coisa mais linda, delicada. Tem pezinhos na cor branca. Tereza Cristina. Boa tarde, Tereza Cristina. Tem coisas maravilhosas. Eu não vou mostrar tudo, porque realmente é muita coisa. Inclusive, vieram pezinhos pretos, com alcinha preta combinando. Quer ver a alcinha? Que show. Preta e branca. Muito, muito delicada. Olha só. Que gracinha. Tá? Então, enfim. Recebi coisas maravilhosas que vocês vão estar vendo aí nos trabalhos, no decorrer dessa semana, né? É, na semana que vem, isso. A Glitter me mandou, esse aqui é o kit, pra quem vai participar do concurso Parceiros do Coração. Olha que beleza. Vidro Glitter, que a gente sabe que é um produto que não é barato. O mármore, tá? Esse é o mármore negro. Aí, mandou também um selante e um avental, tá? Isso aqui é o kit da Glitter, pra quem vai participar do concurso. E aí, a Glitter mandou vários produtos também, que vocês vão estar vendo nos meus trabalhos, né? Tata, maravilhosa essas ferragens, fiquei encantada. A Glitter, vocês viram, eu vou mostrar só aqui esses dois itens, olha, porque vocês viram o vídeo, né? Esse aqui a gente cola a lixinha, que tem no formato certo, ele chega no canto das caixinhas, é ótimo. Esse aqui a gente não tem contato. Boa tarde, Cleonice. Com o pó. Essa aqui, você enfia o dedo, ó, e lixa, não esquenta a sua mão. É coisa fina, realmente. Alguém falou, é coisa pra mulher, lixas pra mulher, porque realmente são coisas delicadas. E a fita crepe deles, que é verde pra facilitar a visualização no trabalho. Muito, muito bacana. Aí, tem meus outros parceiros, né? A Tata, que tá aí na sala, que tem flores de papel maravilhosas, dá pra vocês verem algumas aqui atrás, olha. Todas essas flores aqui são da Tata. A Schiller Bergamini, que é minha parceira em flores de tecido. A Carol, o Cantinho das Divas, que vai mandar flores, só que aquelas flores mais chiques, né? E, é, Shabishik, né, que é o nome. A Sibeli Sandoval, com recortes, também os recortes que vocês veem de MDF aqui atrás, são todos da Sibeli. Ela tem preços maravilhosos, tá? Oi, Luciana Escócia, tudo bom? Boa tarde! A Deia Mimos, que também vai estar enviando os papéis de decoupagem. A Aldri Herrera, que nós vamos usar hoje um cenário de MDF, que é dela, e as resinas também são dela, tá? Ela tem algumas promoções de resina. Entrem no site dela, que tem novidades. A Bruninha, né, com as tags. E a Binha, com os guardanapos dela maravilhosos, tá? Gente, vão compartilhando, chamando os amigos, por favor, tá? Eu vou falar sobre o concurso Parceiros do Coração. Como que é esse concurso Parceiros do Coração? A pessoa tem que adquirir produto com três dos meus parceiros. Três desses parceiros que eu tenho, que estão aí no link na descrição da live, tá? Eu tô compartilhando sempre no meu Facebook, nessa página, Cris Atrado Artesanatos. Tenho compartilhado no grupo da Lu e no meu, a listagem completa das regras e da premiação, tá? Porque alguns parceiros não estão participando dessa promoção. A premiação ficou assim, tem duas categorias, criatividade e categoria luxo. A pessoa tem que fazer um porta-pincel do dia que foi lançado o concurso, dia 24 de janeiro. Ela tem até 24 de maio, então tem quatro meses. Adquirindo material um por mês com cada parceiro, ainda sobra um mês pra fazer e me mandar a foto com o comprovante das compras. Olha lá a premiação. Categoria criatividade, primeiro lugar, um kit de pincéis da Castelo, um kit da Glitter, que é esse que eu mostrei, um kit Nath Caroline, um kit com duas alças romanas, que é essa pequenininha que eu mostrei, mas que tem grande no porta-pincel, e quatro pés Luiz XV, da Ferragens by Gaspar, uma aula online da Tânia, uma aula online da Luísa Marques e um mês de aula na comunidade de investidores em artesanato. Boa tarde Gaspar, boa tarde Fátima Piffer, boa tarde Paloma Teline. Essa caixa, inclusive, nós fizemos na comunidade de investidores em artesanato, olha. Aqui a decoração por dentro. Essa caixa foi feita na comunidade de investidores em artesanato. Boa tarde Maria José Lobo, que prazer ter você conosco. Fico muito feliz. Segundo lugar da categoria criatividade. Um kit da Tata, de flores, borboletas e recortes, um kit da Sibeli Sandoval, um kit de guardanapos da Binha e uma aula online minha. Terceiro lugar, um kit de lixas grid e uma aula minha. Categoria luxo. Primeiro lugar, um mês de aulas no Clube das Divas, um kit com duas alças romanas e quatro pés Luís XV, da Ferragens Vai Gaspar, um kit Tata Artes, flores, borboletas e recortes, um kit Aldre Herreira, uma aula online da Luísa Marques, uma aula online da Angélica Vieira, um mês de aula na comunidade de investidores em artesanato. Segundo lugar, categoria luxo, um kit de lixas grid, um kit da Shirley, flores de tecido e uma aula minha. Terceiro lugar, um kit da Sibeli Sandoval e uma aula minha. Boa tarde Juliana Freitas, Nath Caroline, olha a Nath Caroline aí, gente, minha parceira também. Além dessas seis pessoas que serão premiadas, vai ter um sorteio para os demais participantes que não ficaram premiados. Vai ser sorteado uma peça da Lu Artes Escócia, da Luciana Escócia que está aí. Ela vai dar para a pessoa escolher entre três peças e ela inclusive vai pagar o frete, né? Porque todos esses kits, quem se responsabiliza pelo frete é o ganhador. Mas essa peça da Lu, ela falou que ela mesma vai mandar para a pessoa, é um brinde dela mesma. Uma aula minha, um kit de arabescos e cantoneiras da Arielle Neves, um kit de papéis de decoupagem da Deia Mimos e um kit de pezinhos da Ferragens Baigaspar. Então, esses brindes serão sorteados para aqueles que não ficaram classificados entre os seis das duas categorias. Boa tarde, Bispa Luzinete, saudades de você! Deixa aí, amor. Bom, hoje nós vamos fazer um quadro cenário, tá? Vamos começar a trabalhar. Cidinha Santana, boa tarde. Boa tarde, Cidinha! Tá, então, esse quadro cenário eu já dei uma adiantada, né? Para a gente não invadir o horário da Michele Rossi. Vou fazer esses dois pedaços com vocês, tá? Boa tarde, Sônia Araújo! Esse kit cenário, gente, é da Alder Herrera, tá? Nós vamos usar aqui no fundo, para fazer a parede, esse azulejo aqui, ó. Que é o papel, tá? Esse aqui, ó, é da Nath Caroline, que tá aí na sala, viu? Esse o papel, deixa eu ver aqui se tem código. 2480 é o código desse o papel. Nós vamos fazer os azulejos da parede com ele. Normalmente, a gente vê esses quadros cenários com essa parte toda branca. Aí eu falei, ah, eu quero fazer uma coisa diferente, né? E aí eu optei por fazer esse colorido, esse patchwork de pintura em volta, tá? Então, vamos trabalhar o patchwork e depois a gente vê aí, ele vai ser um quadro cenário para banheiro. Vamos começar, então. Aqui eu joguei com três tons de cores, tá? Eu coloquei o azul turquesa por baixo, aqui nos dois lados. E com o estêncil eu usei o azul caribe. Boa tarde, Rosane Beatriz. Boa tarde, Rochelane. Boa tarde, Rosane Beatriz. Aí, aqui, ó, nesse verde, que eu vou fazer um com vocês, inclusive, aqui, eu usei por baixo o verde esmeralda e em cima, no estêncil, eu usei o verde jade. O rosa, eu usei o lilás primavera por baixo e o rosa escuro por cima. Nós vamos fazer juntos o tom de azul, azul não, é azul, tem dois. O tom de verde e esse outro aqui, que tá... Cadê a combinação desse outro? Ah, tá aqui. É o bale, tá? Por baixo e eu usei o magenta por cima. Tenho que pegar ali o magenta. Você pega, meu amor? Não sei por que o magenta não tá junto. Tá? E aqui o bale por baixo. Então, nós vamos colocar aqui o bale com magenta e aqui o verde esmeralda com verde jade, tá? Pra concluir o patchwork. Aqui, se vocês observarem, no encontro das tintas, a gente faz um persponto. Eu fiz manualmente, né? Mas existe um extenso de pontilhado. É um rosa bem forte, amor. Então, vamos começar fazendo essa pintura, tá? Vou começar aqui com o bale. Obrigada, mãe. Vamos colocar um pouco de bale aqui. Ah, sim, nós temos que proteger. Já vou usar aqui a fita crepe da grid. Que aí vocês vão visualizar bem. Nós temos que proteger a área que já está pintada, tá? Ai, que delícia, Bispa Luzinete. Fico feliz, viu, que hoje você tá vendo. Vocês sabem que eu gosto de gastar a fita crepe antes de colar. Porque essas partes aqui já estão terminadas, né? A Rosane Beatriz tá dizendo que ela é das namoradeiras. Ah, Rosane, nossa, aquelas namoradeiras maravilhosas. Que legal, você faz parte do meu grupo, né, no WhatsApp. Tá dando boa tarde. Boa tarde. Ó, então a gente protege a parte que já está pintada. Pega um pedacinho de lixa. Eu não quero uma lixa grossa. Tá? E passo aqui, ó. Só pra tinta não penetrar por baixo. Vou proteger aqui. Já vou proteger todos, tá, gente? Ó, deixa eu gastar. Eu gosto de gastar porque às vezes a fita crepe, quando você vai arrancar, ela puxa a tinta, né? E aqui tá pronto já. Tereré ou água? Acho que é água, mano. Aí já, ó, passo no lado que eu vou pintar pra que a tinta não penetre por baixo. Hoje o Marco que tá acompanhando a gente, viu, gente? Boa tarde, Sônia e Regina. Boa tarde, Roberta Brode. Então, eu tô fazendo patchwork com pintura aqui em volta. É o que a gente tá fazendo hoje. Aí eu tô protegendo agora aqui pra mostrar pro pessoal como que a gente vai fazer a pintura. Opa. Lembrando que essa fita crepe verde é da grid. É ótimo, vocês viram que a gente identifica bem no trabalho. Não confunde. Aí passamos a lixa. Pode ser lixa, pode ser borracha, tá? Não precisa necessariamente ser lixa. Bom, então nós vamos passar. Deixa eu olhar pra não ficar do lado, né? Vamos passar aqui o bale. Vou passar com rolinho, tá? Lembrando quem não compartilhou, se puder compartilhar, eu agradeço. Chamando o pessoal. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar live na fanpage, né? Alguns já estão até aparecendo como compartilhadores aí. Então, olha. Lembrando que eu pego meu isoporzinho, eu puxo a tinta, ó. Vou pegando um pouquinho e puxando a tinta e passando. Até que elas pintem todo o meu rolinho, ó. Quando o meu rolinho ficar no tombale, lá, ele já está todinho no tombale, aí eu vou pra peça pintando. Tan Maria, boa tarde. Ó. Cláudia Trovão. Cláudia Trovão, seja bem-vinda. Ó, pinta lateral e pinta em cima, né? Posso passar em cima da fita crepe, só não posso ultrapassar a fita crepe, tá? Pegar mais um pouquinho de tinta. Tem que ser dada duas de mãos, tá? Pra ficar bem pintadinho. Então, enquanto seca aqui, nós vamos pintar agora aqui com o verde esmeralda. Silma Maria. Boa tarde, Silma Maria, Rosa Porto. Ui! As tintas são tão grossas que eu esqueço de vez em quando e viro com tudo. Algumas, às vezes, tem uma consistência diferente. Vamos lá. Pegar outro rolinho, né? Porque aquele ali a gente vai voltar a ocupar. Mesmo processo que a gente fez com o balho, ó. Vai passando, puxando pro lado. A gente nunca vai em cima da tinta. A gente vem aqui no cantinho e vai puxando. Sandra Lange, que boa tarde. Ó. Tá? Aí, quando o rolinho fica com a tinta em todo ele, aí sim a gente vem e faz a pintura. Irani Gasparotto. Boa tarde, Irani Gasparotto. Seja bem-vinda. Gente, quem tá entrando agora, compartilha. E depois assiste do começo pra saber mais a respeito do concurso Parceiros do Coração. Vale a pena participar. São quatro meses aí. Tem bastante tempo. Vamos dar uma secadinha agora. Ah, eu também faço isso, viu, Bispa? Eu vou assistindo e fazendo aqui as amatas, né? A gente não tem tempo de parar pra assistir, né? Eliana Gomes, boa tarde. Boa tarde, Eliana Gomes. Seja bem-vinda. Lembrando que o nome dos meus parceiros estão na descrição da live, tá? O contato deles também. Amanhã eu vou estar compartilhando de novo na fanpage e no meu facebook. É... A premiação do concurso Parceiros do Coração e as regras. Pra quem tiver interesse em participar. É só ficar de olho nessa fanpage e também no meu facebook, tá? Vamos passar novamente o bale. Agora a segunda de mão. Acho que eu tenho que pegar um pouquinho mais de tinta. Só um tiquinho. Bom, agora vocês já sabem como é. Tô fazendo aqui do lado, tá? Esparramando no rolinho e vindo pintar. É uma ideia diferente, né? Porque eu procurei imagens de quadro e cenário pra ver ideias. E todos eram branco em volta. Eu falei, não, então eu tenho que fazer diferente. Aí vamos ver se o resultado final vai valer a pena, né? Vou passar agora aqui a segunda de mão do verde jade. Verde jade? Passei errado. Passei verde jade. Aí a gente coloca por cima o verde esmeralda. Não tem problema. Era pra ter passado mais claro por baixo. Mas isso não interfere. Beleza. Rolinho na água. Esse aqui eu vou ficar pro rolinho que eu vou precisar dele. Deixa eu só pegar de volta a tinta que sobrou aqui. Sobrou bastante, principalmente do verde. Minhas tampinhas. Eliana Gomes. Boa tarde, Eliana Gomes. Boa tarde, Deus Dália. Prazer vê-la aqui na live. Estamos fazendo um quadro cenário pra banheiro. Estamos fazendo um patchwork de tecido. De tecido, de pintura. Tá, agora esses dois aqui. Rosa, pintou um puxa-saco hoje. Ah, você fez um puxa-saco hoje? Tá produzindo, né, Rosa? É isso aí. Tem que produzir mesmo, né? Bom, agora eu vou secar pra gente poder trabalhar com o extenso. Deixa eu mostrar quais foram os stencils que eu usei aqui em volta. Eu não uso um stencil que seja assim, ah, esse é de coisinha pequenininha pra eu usar. Não, eu aproveito stencils. Por exemplo, esse aqui, ó, deixa eu pegar alguma coisa branca. Deixa essa folha branca aí, amor, pra eu colocar atrás, pra eles visualizarem o stencil. Ó, esse stencil, por exemplo, não tem nada a ver com o projeto, mas eu uso essa parte aqui, ó, da saia pra colocar por cima. Fez duas hoje? Ô, louco, Rosa, que beleza! Ó, outro stencil que eu usei também, este aqui, ó. Esse aqui tem referência, tá? Ele é um barrado, olha. Esse aqui é o Litoarte... Você digita aí, amor? Litoarte... ST... Litoarte... ST... X... X... 017. ST... X... 017. O da moça lá com o vestido eu não tenho referência, tá, gente? Ele não tem referência. Usei também este aqui. Esse aqui é da Arte Fácil, mas é só vocês procurarem com a Nath Carolina, que é minha parceira de stencil, tá? Estes aqui são stencils velhos que eu tenho. E este aqui, ó, que eu também nem tenho referência. Mas é só vocês procurarem stencils que tenham detalhes pequenininhos pra vocês aproveitarem, tá? Obrigada, Deus Dália. Beijo pra você também. Ah, se gride. Se gride, boa tarde, seja bem-vinda. Vou secar aqui. Já podemos tirar as fitas, inclusive. Até antes de secar, se quisermos. Adriana Rosa. Boa tarde, Adriana Rosa. Que bom ter você aqui conosco. Bom, aqui eu não tenho um stencil certo pra usar. Vocês podem ver que aqui no azul eu usei um stencil e aqui eu usei outro. Ó, no rosa aqui eu usei um, ali eu usei outro. Então, não tem necessariamente um stencil X pra gente usar. Mas como eu usei duas vezes esse, eu vou tirar, vou separar. Esse também que é a saia daquela moça, eu já usei duas vezes, vou separar. Então, me sobram esses outros dois que nós vamos estar usando aqui. Ó, enganchou. Ele tem uns detalhezinhos pequenos. Sidneya, Anália. Boa tarde, Sidneya. Olha, então vamos usar esse aqui, a área maior do que o stencil, tá? Mesmo que eu vire, não adianta. Ele é um quadradinho. Então, nós vamos ter que continuar usando ele, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, pro stencil não ficar abaixando e ergue aqui em cima, pra ele firmar. E aí, agora, como nós usamos a cor verde escuro pra pintar, eu vou usar o verde mais claro pra fazer o stencil. Vou usar a tinta aqui na própria tampinha. Vou pegar esse isopor aqui, vamos pegar um pincel a pituar. Lembrando, gente, que eu fiz o lançamento do concurso Parceiros do Coração, fazendo este... Enganchou aí, amor, tira aí. Fazendo este porta-pincel, olha, tá? Esse aqui são os kits que vocês vão ganhar, olha, as alças e os pezinhos do skin. A alça romana, tá? É da Ferragens by Gaspar. Então, o lançamento do concurso Parceiros do Coração foi feito com esse porta-pincel no dia 24 de janeiro. Boa tarde, Ana Paula Rochete. Boa tarde, Regina Furlaneto. Vou abaixar de novo pra vocês visualizarem o que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou ali, ó. Estranho, eu tô com... É, é isso mesmo. Gasto, tá? Extencil não adianta você querer fazer rapidinho. Tem que ser pouquinha tinta. Aqui eu quero que ele fique bem chapado, com uma cor aparecendo, então eu vou com batidinhas. Cuidando pra não ir aonde tá azul, tá? Malu. Malu, seja bem-vinda, tá vendo? Você reclamou e conseguiu entrar. Então, eu vou com batidinhas. Eu tô fazendo o estêncil só na parte de cima, não tô fazendo nas laterais, tá? Mesma coisa dos outros ali que já estão prontos. No estêncil nunca se usa muita tinta, sempre tem que ir com pouquinha tinta, pra não correr o risco dele entrar por baixo. Pra quem entrou agora, nós estamos fazendo um patchwork de pintura. Num quadro cenário de banheiro. Solange Silva. Boa tarde, Solange Silva. Pessoal, quem não compartilhou, por favor, compartilha, pra vocês verem do início, depois. Pra saberem mais a respeito do concurso Parceiros do Coração. Verem as novidades dos meus parceiros. Deixa eu ver. Tá muito clarinho. Vou pegar o branco. Meu amor, você pega o pote de branco supremo, é um pote grande, assim, bem no cantinho ali, ó. Porque eu inverti as cores e tá ficando muito claro. Olha, não vai dar nem pra vocês verem. Tá? Eu troquei, né? Passei o escuro embaixo. Esse mesmo. Então, nós vamos agora colocar branco. Boa tarde, Rosana Maria. Seja bem-vinda. Vou pegar o branco agora, então, pra poder fazer com o branco, porque com o verdinho não está aparecendo. Assim, agora vai aparecer. Quero ver não aparecer o branco supremo, né? Lembrando, gente, que a comunidade de investidores em artesanato é um grupo mensal. Quem tiver interesse em participar, deixa o número do telefone aí, que eu marco a nota, pra eu entrar em contato depois. Ó, agora ficou bacana. Faltou só essa pontinha, ó. Vou colocar aqui. E sem compromisso, eu entro em contato, explico como funciona. Custa apenas R$35,00 até o dia 14, né? E depois vai pra R$40,00. Bom, aqui já foi. Deixa eu fechar o verde. Brise da Serrano, seja bem-vinda. Beijos pra Portugal. E o branco supremo também vou fechar. Agora, nesse outro aqui, nós vamos usar o outro estêncil e vamos usar o magenta pra fazer os detalhes, né? Pra aparecer bem. Deixa eu pegar o outro picoar. Agora, nós vamos usar esse estêncil aqui, ó. Tem que inverter pra mostrar como tá aparecendo. Ah, não tá dando pra ver? Não. Deixa eu mostrar. Olha aqui como que ficou, ó. Tá? Deixa eu abrir o magenta. Voltou, Nazaré? Ah, a Brise daí de Portugal também tá aí na sala, Nazaré. Sua conterrânea. A internet tem dias que não ajuda mesmo. Ó, retirando o excesso do pincel. Esse estêncil aqui, olha, ele colocando dessa forma, ele vai ter... Vai preencher toda a área, tá vendo? Vamos com batidinhas. Obrigado, Brise da... A comunidade de investidores em artesanato é um grupo mensal e não tem fidelidade. Não é porque você participou de um mês que você é obrigado a continuar no mês seguinte, tá? Esse mês era pra ser quatro aulas. Eu dei mais uma aula grátis pras meninas. Então, elas já fizeram três e ainda tem mais duas aulas pra fazer. A caixa redonda que eu mostrei no começo da live foi feita na comunidade de investidores em artesanato. Esse grupo mensal. Norma Silva, tá dando boa tarde? Boa tarde, Norma Silva. Diana Paula Rochete, tá perguntando aqui peça. Essa peça é o quê? Essa peça é um quadro cenário, eu vou fazer um quadro cenário pra banheiro. Boa tarde, Elisabeth Rodrigues, seja bem-vinda. É um quadro cenário pra banheiro. É que normalmente os quadros cenários, eles são com as laterais totalmente brancas, né? Aí eu decidi fazer diferente com vocês, fazer um coloridinho. Olha só, esse dá pra vocês verem bem, né? Magenta é uma cor forte. Deixa eu fechar, pegar o restinho da tinta que tá aqui. Bom, além disso aqui, nós temos então o pontilhadinho preto, né? Que nós temos que fazer também. Deixa eu dar uma secadinha, embora o estenso seque rápido, né? Tá gostando, bispa? Acredito que vai ficar bonito, viu? Creio que ficará bonito. Deixa eu pegar agora um pouquinho de tinta preta. Você coloca aqui, amor, um pouquinho de tinta preta pra mim, enquanto eu pego o pincel liner? Bem pouquinho. Não, amor de Deus. Aí num cantinho aí. Deixa eu pegar um liner bem fininho. Tá, eu tô usando esse pincel da Condor, né? Que os meus pincéis não chegaram ainda. Boa tarde, Veridiane e Cristina. Seja bem-vinda. Cícera Barro, seja bem-vinda. É o Condor 422-0020, tá? Tá bom, isso. Só um pouquinho, amor. Só um pouquinho, tá bom, tá bom. Isso, depois a gente pega de volta o que sobrar. Agora vamos no preto. Obrigada, Ana Paula. Que bom que vocês estão gostando. Ó, a gente molha na pontinha do pincel. Se ficar com essa bolinha, tá vendo que tem uma bolinha na ponta do pincel? A gente encosta aqui e gasta essa bolinha pra que ela não venha pra caixinha. Eu ia falar pra tela, que eu pinto tela também. A Veridiane e a Cristina estão dando... Você já deu boa tarde? Já, já, já. Gostou, Rochelane? Vou começar aqui pelo cantinho, que vocês não vão ver. Mas, já, já, eu subo. Ó, subi. A gente molha, encosta pra tirar o excesso. Porque não pode ir aquela bolinha na ponta do pincel, ó lá. Aqui vocês não veem bolinha, porque eu já tirei na beirada aqui. Maria Melo. Maria Melo, boa tarde, seja bem-vinda. Tereza Cristina. Tereza Cristina, seja bem-vinda. Maria... Existe um estêncil de pontilhado também, viu, gente? Pra quem tem dificuldade de falar, ah, eu não quero fazer, tenho medo, tem um estêncil de pontilhado, que facilita, tá? Aqui a Maia é tão pequenininha que não tem problema. Ó, lembrando sempre de tirar aquela bolinha que fica na ponta do pincel. E aí vamos, deixa eu fazer o cantinho aqui. Molha, tira a bolinha. E aí vem, acho que eu não tirei, tá muito largo ainda. E aí vem na divisa e faz a pontilhadinha. Agora vamos fazer aqui. Quem puder compartilhar, por favor, compartilha. Que aí depois pode ver do começo. E saber mais a respeito do concurso Parceiros do Coração. Só falta esse pedacinho agora, ó, pra colocar o pontinho preto. Eliane Castro, boa tarde. Eliane Castro, boa tarde, seja bem-vinda. Dina, Dina. Dina, seja bem-vinda, boa tarde. Maria de Fátima da Silva. Maria de Fátima? Seja bem-vinda, Maria de Fátima. Ah, beleza, Eliane. Você compartilhou pra ver depois, né? É isso aí. Compartilhando, vocês ajudam, né? A divulgar o nosso trabalho e também dos meus parceiros. Elisa Nardim tá dizendo que é a primeira vez. Elisa Nardim, seja bem-vinda. Espero que você esteja gostando. Nós estamos fazendo um quadro cenário pra banheiro. Aí, amor, agora você abre a tinta e pega as aqui, ó, vidros ou cor e coloca de volta o que sobrou. É quase nada que a gente usou. O pincel liner, a gente tem que ter cuidado com ele. Deixa eu ver aqui qual que é o lado certo, pra não ficar de ponta cabeça. Agora, vou dar uma secadinha nesse persponto que a gente fez. Obrigado, Nazaré. Obrigado, Regina. Eu ia fazer com o Guaraná com motivo infantil. Mas aí eu recebi esse O Papel de azulejos pequenininhos da Nath Caroline. E eu falei, vai ser perfeito, né? Azulejos no banheiro. Então, lembrando, esse O Papel é o código 2480. Estampa Ladrilho 1, tá? Oi, Jane, Marche. Seja bem-vinda, meu anjo. É, vai ser um quadro cenário de banheiro. Agora nós vamos colocar esse papelzinho, o papel de azulejo aqui no fundo. Ó, já tá recortado no tamanho certinho, tá? Vamos passar a cola gel. Vou conferir de novo se não tá de ponta cabeça. Porque eu sou dona de fazer de ponta cabeça. Marcar mais ou menos até onde vai aqui. No visual. Aqui assim. Pra eu passar a cola gel, tá? Então, vou passar a cola gel aqui dentro na área que vai ser colado o O Papel. Que eu já recortei. Eu tentei adiantar um pouco as coisas pra gente não invadir o horário da Michelle Rossi, né? Que a live dela começa uma hora depois da minha. Pronto aqui. Agora a gente vem, posiciona o O Papel. Encosta bem ali no canto, dos dois lados. Mesma coisa, se fosse um guardanapo, a gente faria o mesmo processo, tá? Eu gosto de fazer igualzinho eu faço com guardanapo. Eu coloco paninho com plástico e aliso. Pra colar bem. Ó, sempre do centro pras pontas, né? Aqui nos cantinhos tem que alisar bem. Tá bem coladinho, beleza? Agora, vamos ver as pecinhas que nós vamos colocar nesse quadro cenário. Quanto tempo de live, meu amor? 45. Vocês querem que eu repita qual o papel que é esse, gente? Estampa Ladrilho 1. Código 2480, tá? É da Nath Caroline. Minha parceira. Olha, eu já adiantei, eu pintei com um branco metálico, tá? Todas as pecinhas e passei o dourado, olha. Na maioria delas. Deixei o porta-papel higiênico pra nós fazermos juntos. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa secando ali enquanto a gente pinta o porta-papel higiênico. Ó, o espelho. Eu passei o bale dentro do espelho. Pintei com a tinta branca metálica e passei o metálico dourado 16 da Glitter pra fazer os detalhes do espelho, ó. Tá? Heloísa Helena, seja bem-vinda. Daniela Médis, seja bem-vinda. Muito obrigado. É, aqui o, o, a pira, né? Porta-sabonete, é, a lixeirinha que tá aberta e a janelinha. A janelinha eu passei o azul turquesa na cortina e na parte mais escura o azul caribe, tá? Da janelinha. O branco foi o branco metálico. Agora nós vamos fazer essa parte do dourado aqui juntos. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Mostra por dentro aí pra Kélia que ela tá pedindo pra ver. Pra ver por dentro o quê, mãe? O que você fez aí dentro? Aqui no quadro cenário? Aqui, Kélia, eu colei o, deixa eu ver um pouquinho aqui. Eu colei o papel. Eu ia colar um guardanapo com tema infantil, mas aí eu recebi esse de azulejos pequenos, ó. Ficou perfeito pra banheiro. Essa área aqui eu vou deixar no branco, né? Pra diferenciar da borda, né? Que eu pintei bem colorida com esse patchwork de pintura. Tá? Oi, Cristina Neves. Boa tarde. Não tem problema. Oi, Dilva Cavalcante. Boa tarde. Compartilhem, depois vocês assistem do começo, tá bom? Inclusive, eu estou falando do concurso Parceiros do Coração. Ó, não é esse pincel que eu queria? Cadê o pincel? Então, olha, nós vamos pintar de dourado o suporte do porta-papel higiênico. Deixa eu colocar aqui pro lado. Até a metade? Eu acho que é coisa da minha infância, viu? Que o barrado do banheiro chegava só até a metade. Aí eu quis deixar esse contraste aqui com o branco. Pensei até em colocar um cordão de São Francisco aqui dividindo, mas ainda tô na dúvida. Poderia ser tudo, mas aí ficaria muito carregado, porque já tem cores aqui fora, né? Eu tô com o óculos errado, por isso que eu tô erguendo a cabeça. Olha que eu me toquei. Quanto tem a profundidade dessa peça, deixa eu medir que eu já te falo. Quatro. Quatro centímetros e meio de profundidade. Eu tava com o óculos errado e eu tava fazendo só aqui pra enxergar o que vocês estão descrevendo. Vamos lá, vamos pintar aqui o porta-papel higiênico. Gente, esse quadro cenário, com todas essas pecinhas aqui, olha, com todas essas pecinhas, inclusive essa que tá na minha mão, dá dez reais. Dez uns quebradinhos, se é que chega a dez. Tá? É da Audrey Herrera, ela não tá aí na sala, mas na descrição da live tem o contato dela. Vamos lá, deixa eu pintar aqui então com vocês. Eu tô pegando um pincelzinho fino, tá? Poderia até ser o maior pra pintar essa parte aqui, mas rapidinho a gente vai, ó. Aí aqui tem que ser com cuidado, ó, por isso que eu peguei um pincelzinho bem fino, ó. Que é a parte que gruda no papel higiênico, né? Que segura o papel higiênico. Fazer ela logo, que ela é mais difícil porque é fininha, né? Vou colocar mais perto de vocês, senão vocês não vão nem enxergar, né? Aí, gente, como a gente tá pintando tudo com tinta metálica, não precisa envernizar as pecinhas, tá? Se não fosse tinta metálica, seria necessário passar verniz em cima. Vamos ver se tá tudo certinho. Falta um detalhezinho aqui do lado. Semana que vem nós vamos fazer um lindo baú. Quem gosta de baú faz igual a que era, já coloca um despertador aí. Olha lá. Pintadinho o porta papel higiênico, tá? Nós vamos envernizar... Quanto tempo, Mordelife, que você falou? Agora cinquenta. Nós vamos envernizar... São de resina, Norma. São de resina essa peça. Todas as peças de resina e esse quadro foram adquiridos com a Aldo Herrera, tá? Da minha parceira. Agora nós vamos envernizar com esse verniz aqui, ó. Verniz com glitter. Ele é branquinho, ó. Mas ele tem glitter, né? Ele é transparente, na verdade. Deixa eu pegar o pincel bem macio. Não vou nem passar com rolinho, porque... Não tem necessidade, né? A peça não é tão grande, ó. Poderia ser passado com rolinho, tá, gente? Já vou envernizar pra gente poder colar as pecinhas, pra vocês verem o quadro pronto. Então, ele é um verniz transparente, mas que fica o glitter. E que pode ser passado com rolinho, ó. Tô envernizando aqui por fora primeiro. Passou algo antes das tintas na resina? Não, não passei nada. Fui direto com a tinta metálica. Aí, lembrando que se a tinta não for metálica, vocês devem envernizar as resinas depois. Gente, tá ficando lindo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ver se vocês conseguem enxergar o glitter. Aqui, ó. No rosa, acho que vocês enxergam, ó. Muito lindo esse verniz da glitter. Pra quem gosta de brilho, né? Quem não gosta, passa um verniz fosco. Eu gosto de brilho, gente. Dá pra ver por aquela caixa, né? Que nós fizemos na comunidade de investidores. Mônica dos Anjos chegando agora. Mônica, seja bem-vinda, meu anjo. Estamos fazendo um quadro cenário pra banheiro. Nesse instante, tô passando verniz da glitter. Ou verniz com glitter da glitter. Depois que secar, vão ver se vocês conseguem visualizar melhor. Deixa eu passar bem nas laterais aqui. Agora, vou passar dentro. Se essa peça for ser colocada dentro de um banheiro, eu pensei nela na porta, né? Se for colocada dentro do banheiro, é bom passar primeiro alguma laca indiana antes de fazer todo o trabalho, tá? Pra impermeabilizar, pra garantir que não fique estufando depois, né, gente? Gente, a peça foi toda lixada... A peça foi toda lixada... Deixa eu colocar aqui. A peça foi toda lixada com as lixas grid, que quem conhece se apaixona. Porque não é coisa de quem é parceiro, não. A lixa realmente é boa. Já estamos quase finalizando. Vamos secar o verniz. Eu gosto de deixar secar naturalmente o verniz. Mas, em live, vocês sabem que a gente precisa acelerar, né? Pra que vocês possam ver o produto final pronto, né? As peças de resina, qual o verniz que pode passar? Verniz geral mesmo. O mesmo que você passaria na caixinha, você pode passar nas resinas. Se você não usar tinta metálica. Eu usei tinta metálica, não preciso envernizar. Pega um cisco aqui. Agora, vamos envernizar aqui por cima. Dos azulejos, né? Que é o papel da Nath Caroline. Ah, eu vou colocar ainda aqui umas cantoneiras do Gaspar, viu gente? Olha, deu um tchano nos azulejos o glitter. Muito, muito lindo esse verniz. Apaixonada nesse verniz. Pronto, todo envernizado. Deixa eu voltar pra cá agora o verniz. Aí, nós vamos secar pra montar todo o cenário. Vocês viram, meninas, que eu tô ficando comportada? Tô conseguindo terminar em uma hora live? Quase uma hora, né? Vamos secar. Não é o ideal. O verniz a gente não costuma secar. Porque senão ele fica meio grudento. Não é o correto, tá, gente? O certo do verniz é secar naturalmente. Mas, como a gente tá na live e a gente precisa continuar, né? Finalizar o trabalho. Eu já vou mostrar de perto pra vocês. Obrigado pelos corações, Kelly. Muito obrigada. Muito obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Agradeço demais. É bom saber que vocês estão gostando. Ela tinha entrado no começo também. Ela tinha entrado no começo também. Deixa eu mostrar pra vocês como que está até aqui. Olha lá. Obrigada, Nazaré. Gostou das cores? Gente, eu não sei se vocês conseguem ver. Os azulejos, parece assim que tem um glitter e que o azulejo tá saltado. Mas é que assim pra vocês não aparece nem o brilho, olha. Mas, ao ver, vocês não têm noção de vendo cara a cara como que tá bonito o verniz. Muito, muito lindo. Ele fica show. Inclusive, no branco ele aparece bem o brilho. Tá muito lindo. Vamos ver, quem sabe, na foto, quando eu postar, apareça direito. Eu tenho que secar mais um pouquinho aqui dentro pra poder colar as peças. Obrigada, Priscila. Deixa eu ver. Já dá pra gente fazer a colagem. Eu vou colar essas resinas, vou experimentar com a cola lantejoula. Porque a ferragem, eu sempre uso cola lantejoula nas ferragens. E cola super bem. Então, eu vou experimentar nas resinas também. Oi, Janciira. Esse papel, é o papel, é esse aqui, ó. É... Cadê? Ele é estampa ladrilho 1, código 2480, da Nath Caroline, minha parceira. Tenho contato dela na descrição da live, tá? Olha, vamos colocar, ui, aqui em cima, essas cantoneiras douradas, maravilhosas. Aí, depois, tem que parafusar certinho, né? Mas, vamos começar aqui, colar aqui dentro primeiro. Assim, eu vou colocar cola de lantejoula e vou usar a instantânea. Porque a instantânea mantém, já prende na hora, né? Para que eu possa erguer o quadro para mostrar pronto para vocês. Vamos ver aqui, deixa eu virar aqui para vocês. Assim, para a gente poder ver meio de lado. Onde nós vamos colocar cada coisa? Quero ouvir a opinião de vocês. A pia. Banheira. Não, acho que a pia tem que ser no meio. A banheira, a gente vai colocar um pouquinho mais para frente, aqui assim. Porque agora ela não vai parar. A privada lá no cantinho, com o cesto de lixo mais no cantinho. Eu pensei assim, ó. Vão vendo o que vocês acham. Em cima da pia, o espelho. Aqui perto da banheira, vai a porta saboneteira. A gente vai colar, daqui a pouco vocês conseguem ver melhor, ó. Tá? Que agora não vai parar, né? Lógico. O porta papel higiênico aqui ao lado da privada. E a janela que eu tô na dúvida. Porque eu não sei se eu coloco o cordão de São Francisco dividindo aqui ao meio. Aí, nesse caso, a janela tem que ficar mais em cima, olha. Carol Dias. Oi, Carol! Lindas essas cantoneiras, né, Dilma? São do Gaspar. Bom, eu vou colando as cantoneiras enquanto vocês me dão ideia aí se vão ou não querendo esses locais. Mas, amor, você vai acompanhando aí que eu vou colar a cantoneira e não vou ver as conversas. Aí, já tá passando de uma. Não, mas já tô terminando, tô colando já. Eu vou colar agora e depois eu parafuso, tá, gente? Pra não demorar muito que já tá entrando no horário da Michelle Rossi. E isso não é legal. Vou colar, depois eu parafuso. Eu furo com agulhão e aí eu parafuso, tá? Vão me dizendo se tá bom a posição dos móveis aí, de uma coisa do banheiro ou se eu devo trocar de lugar. Qual a opinião de vocês? Malu tá dizendo não, fica alta e janela fica em cima da banheira. Janela em cima da banheira, mas nessa altura mesmo, Malu? Ou mais pra baixo? É que aí fica muito vazio em cima, porque a ideia do azulejo era fazer aqueles barrados, né, que tem no banheiro. Nessa altura ou mais pra cima? Mas se for nessa altura eu não posso colocar o cordão de São Francisco. Gostou da ideia, Carol? Eu fiz um patchwork de pintura. E para montar o quadro cenário. Janela no branco. Subo um pouquinho, é isso? Eu também acho, porque senão não dá a impressão do barrado. Sua impressão das peças, legal. Mas a janela eu colocaria na parte branca. Põe outra coisa em cima. Não tem outra coisa, Malu? O que eu posso fazer é subir um pouquinho o espelho. Mas aí se eu subir um pouquinho o espelho, aí vai ficar fora. Porque a janelinha de banheiro, ela costuma ser mais alta mesmo, né? Agora o espelho não pode ser muito distante. Mais em cima, né, Cristina? Nessa parte branca. E aqui em cima da banheira ou lá em cima da privada? Em cima da banheira, né, gente? Beleza. Então vai ficar isso, gente. Vamos colar pra vocês poderem ver de frente, tá? Vou virar pra minha... Vou deixar assim de lado pra eu colar. Vou colar a janela aqui, hein? Vai ser a primeira coisa que eu vou colar. Em cima da banheira. Tô usando a cola de lantejoula, da glitter. E a instantânea só pra segurar, né? Pra gente poder colocar já a peça em pé. Nunca colem só com a instantânea. Porque a instantânea solta depois. Pronto, deixa ali colando. Eu vou ter que colocar depois a banheira. Eu quero colocar a banheira mais pra cá. Aí tem que colocar o quadrinho em pé. Vou colar o porta-sabonete. Vai vendo aí, amor, o que estão falando. Em cima da banheira. Minha tá atrasada aqui. Obrigado, Carol, minha linda. Gente, eu tô doida porque eu vou receber as flores da Carol Dias, que é do cantinho das divas. As flores cheias de chique. Não vejo a hora de receber. Ansiosa. Porque ela faz cada flor linda. Aliás, todas as minhas parceiras só fazem coisas maravilhosas, né? Não tenho do que reclamar. Deus foi muito bom comigo. Todos os meus parceiros são pessoas incríveis. Que você lida com eles. Eles são agradáveis, educados. Não canso de falar isso. Porque realmente é verdade. Não tem outra janelinha? Se a Cristina... Não tem. Vem o kit certinho. Seria bom, né? Mais uma janelinha. Ou um quadrinho, né, Malu? É que aqui na minha cidade eu não acho essas coisas de resina. Mas eu vou ver se quando eu for em Campo Grande eu acho alguma coisinha pra colocar do outro lado. Pra não ficar tão vazio. Eu concordo com vocês que realmente tá vazio. Não, vou colar primeiro a privadinha pra depois colar os... Ah, não. Primeiro o porta-papel que é lá no canto. É verdade, Dilva. Deveria ter mesmo, hein? Uma placa decorativa. Você sabe que é uma boa ideia, né? Eu vou pedir pra Sibeli. Porque a Sibeli, minha parceira de recorde de MDF ela faz tudo do jeito que você pedir. No tamanho que pedir. Vou pedir pra ela uma frasezinha bem pequenininha. Ah, sim. Eu tenho, gente, de MDF a palavra lavabo. Ai, que bom, a Dayana. Fico feliz. Só que aqui tem a banheira. Então, não é bem um lavabo. Mas eu não tenho banheiro. Esse aqui, ele vem furadinho. Quem perguntou se coloca gancho? Ele tem dois buraquinhos pra ele encaixar no prego. Ai, me digam se eu coloco o lavabo ou não. Lógico que tem que ser pintado, né? Obrigado você, Dayana. Imagina. É, eu nunca vi live aberta desses quadros cenários, né? Semana que vem vai ser um lindo baú. Lembrando que eu tenho página, né? Um canal no Facebook, no YouTube. Onde tem vários vídeos rápidos, tá? O YouTube é Cris Prado. Quem não conhece, por favor, acessa. Ativa o sininho pra receber notificação das novidades. É, eu vou pedir. Ela tá pra me mandar algumas coisas. Eu vou ver se ela manda miniatura. Vamos ver se dá pra fazer tão pequenininho, né? Depende da máquina lá dela poder fazer. Mas se puder, ela faz. Porque ela realmente é um doce. Vamos lá. Na altura da privada, né? Falta colar só a banheira. Agora eu preciso colocar em pé pra colar a banheira. Por isso eu precisava da cola instantânea, né? E vocês acham que eu coloco o lavabo aqui em cima ou não? A Lu fala que colocaria. E a Carol Dias também. Ah, é? Coloco? Mesmo tendo parte de banho não sendo só lavabo, né? A Dilva acha que não. Vamos ver. Por enquanto tá dois a um. Eu vou pela maioria. Lavabo não. Eu acho também que não. E dois a dois. O Marco disse que também acha que não. Que não pode colocar lavabo. Então eu vou ter que pedir pra se ver ali a palavra banheiro. Isso, aí tudo bem. Oi, derrubei aqui. Ai, agora foi. Não é, Lu? Ela é muito gente boa. Então não vou colocar a palavra lavabo. Infelizmente não, Gaspar. Só nós dois que somos vascaínos. Mas meus parceiros assim mesmo são maravilhosos. Olha, gente, que fofura. Olha, eu queria ter... Fazer crochê pequenininho pra colocar aqui no pé da pia. Um tapetinho de crochê. Ideias não faltam, né? Mas infelizmente crochê foi a primeira coisa que eu aprendi. Mas eu não consigo nem concluir. Você viu, Gaspar? As cantoneiras lindas que eu coloquei. Jan Cira não também. A Tata não colocaria. Tá bom. Quem não colocaria venceu. Gente, então esse aqui é o trabalho de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado, né? É um quadro cenário diferente. Porque tem as bordas com patchwork em pintura, né? Mas olha, tá muito lindo realmente. Eu amei. A Mara tá falando que poderia fazer nichos. O que é nicho? Ah, um pedacinho de juta, Carol. Que legal. Nichos são quadrinhos furados assim que você coloca as coisas dentro. Vou mostrar mais uma vez pra vocês. A caixa que nós fizemos na comunidade de investidores em artesanato. Olha o brilho do fundo. Fora o brilho das pedrarias, olhem o fundo, né? Que é todo dourado. Tá? Olha, foi feito técnicas diferentes. E por dentro a gente deu uma enfeitada, né? Tá lá. Obrigado a vocês, gente, pela presença, tá? Depois eu posto foto do quadrinho, como ele está hoje. E se eu conseguir esses nichos, a plaquinha, aí eu acrescento e tiro foto de novo pra vocês verem, tá bom? Olhem no começo, eu falo sobre o concurso Parceiros do Coração. Não deixem de participar. Oi, Aurora! Não tinha te visto aí, né? Não deixem de participar. Lembrando que semana que vem será um lindo baú com o kit Cris 2 de ferragens do Gaspar. Cris Prado 2. Vai ser um baú bem chique, tá? Eu aguardo vocês às 17h30, semana que vem, na sexta-feira. Beijo grande no coração de todos vocês. Obrigado, Nazaré. Muito obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigada. Agradeço muito o carinho, viu? E a presença de cada um, né? Que mesmo trabalhando enquanto está assistindo a live, perdeu aí um tempo assistindo. Vamos pra live da Michele Rossi, gente. Já deve estar começando. Oi, Patrícia Fuchida. Compartilha pra ver depois. Chegou no finalzinho. Já tô com o dedo pra finalizar, Patrícia. Mas tá na fanpage que o Cris Prado Artesanatos fica gravado. Você pode assistir depois, tá bom? Vou mostrar aqui de novo, Patrícia, pra você ver o que nós fizemos hoje. Um quadro cenário de banheiro. Olha que graça. Gente, que pena que vocês não conseguem ver o brilho. Olha lá, no branco talvez vocês percebam. Olha lá. Aqui na parte que tá sem sombra. O brilho do verniz. Obrigado, gente. Beijo grande. Compartilha, que eu já vou meter o dedinho pra concluir. Você precisa, Dilva? Então, eu já tenho uma, Dilva. Eu vou postar lá no meu grupo. A Dilva tá no grupo, né? E aí, semana que vem, vai ter mais uma de baú. Tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada pelos corações, né? Os fogos de artifício que sobem. Agradeço demais os corações. Muito, muito, muito obrigada. Beijo grande.